Fala galerinha, mais uma vez aí, gente, estamos aí com o Shiba Inu hoje, notícia sobre ela. O que acontece, gente? Shiba Inu agora vai ser listado aí, né, sendo listada na Coinjar, tá? É um exchange aí da Austrália que vem trazendo aí Shiba Inu, tá? Pra dentro dos seus negócios. Você pode ver aqui, ó, na postagem dela aí, tá dentro do Twitter, tá? Postagem aí do dia 21 de dezembro, né? Praticamente dia 22 aqui pelo horário. Você vê que ela traz com ênfase aí a listagem de Shiba Inu e outras seis criptomoedas. Shiba Inu vem aqui no centro das atenções, isso aí é muito bom pra Shiba Inu. Você vê aí a Coinjar, tá? Como uma exchange realmente estruturada, muito bem estruturada. É um exchange aí com projetos grandes aí, onde você tem aí o cartão da Coinjar, tá? Com o cartão da Mastercard. Ela é focada em todos os mercados, gente. Seja o mercado aí pra quem compra simplesmente pra fazer hold, tá? Vamos pegar aqui pra vocês aqui, ó. Vamos voltar aqui a página da Coinjar, que eu quero mostrar pra vocês aqui, mais ou menos, o mercado dela, como funciona. Deixa eu pegar aqui, tá? E vocês vão ter mais ou menos a ideia. Olha só, você tem pra todos os dias. Se quer você esteja apenas começando ou trader experiente, É fácil gerenciar seu portfólio de moedas digitais no desktop e no celular com a Coinjar. Você pode se inscrever no estande e acessar a moeda digital em qualquer lugar, quando quiser. Aí você vê aí eles com o programa, tá? Que você faz ali o controle, tá? Das suas criptomoedas. Aí você vê aí o cartão da Coinjar, tá? Cartão Mastercard. Comprar e vender. Compre e venda moedas digitais em computadores e dispositivos móveis com a taxa fixa de 1%. Gastar e retirar. Retire fundos para sua conta bancária ou faça compras usando o cartão Coinjar. Enviar e receber. Faça e aceite pagamentos de contas externas e outros usuários. Coinjar. Aplicativos para web e celular. Armazenar e monitorar. Compras instantâneas com cartão de crédito e débito. Compre moedas digitais usando seu Visa ou Mastercard com a taxa de 2% sobre transação. Aí você tem aqui também o foco, tá? Na Coinjar Exchange. A Coinjar Exchange suporta a execução de altas frequências para traders de todos os níveis. Nossa mesa de operação ATC também está disponível para negociação maiores que necessitem de privacidade e liquidação flexível. Para instituições. A Coinjar oferece soluções para instituições que buscam acessar ativos em mercados digitais por meio de mesa de negociação Coinjar. Ou por meio de nossa plataforma de negociação de moeda digital Coinjar Exchange. Também oferecendo gerenciamento de contas sob medida e acesso e liquidez profunda. Então você vê aí, gente, que é uma Exchange de nome. É uma Exchange bem estruturada. Que tem realmente ali uma carteira gigantesca dentro da Austrália. Não só a Austrália, mas aí espalhada pelo mundo inteiro. Você vê ela aí trabalhando com Bitcoin, Ethereum, Litecoin e outras criptomoedas. Então, galera, isso aí é muito bom para a Shiba Inu. Eu falo assim para o portfólio de Shiba Inu. Porque quando entra uma Exchange nova, vocês sabem que entra mais capitalização para dentro do mercado Shiba Inu. Vamos ver aí como que o mercado vai reagir aí nos próximos dias a essa nova listagem aí da Coinjar. Vamos ver como que o mercado aí de Shiba Inu fica. Precisamos aí de uma força do mercado do Bitcoin para que o mercado volte a crescer novamente. Mas vejo isso aqui com muitos bons olhos, galera. Uma nova listagem, mais uma listagem aí. Mais visibilidade dentro do mercado de criptomoedas. Sabemos aí que na Austrália temos aí a parceria com a empresa de jogos também, desenvolvedora. E agora essa Exchange. Então, Shiba Inu vai tomando ali o seu espaço. E Shiba Inu hoje, com certeza, é a criptomoeda mais falada no mundo. E uma das criptomoedas mais conhecidas aí devido à sua visibilidade nas redes sociais. Então, galera, se você apoia, coloca aí nos comentários aí o que você acha. Coloca aí a hashtag Shiba e bora subir aí Shiba Inu nas redes sociais, galera. Muito bom ver aí a cada dia que passa Shiba Inu aí progredindo, né? Tendo uma evolução muito boa e positiva nesse mercado. Sendo espalhada pelo mundo inteiro. Várias exchanges aí, né? Lutando aí, brigando para listar a Shiba Inu. Então, Shiba Inu hoje, para mim, é uma criptomoeda que está vencendo esse mercado. E, com certeza, Shiba Inu vai marcar o seu nome na história das criptomoedas. Se já não é que marcou, né? Pelo menos, para a história, Shiba Inu fica, né? Porque o crescimento foi um crescimento exponencial listada em listagens aí em várias exchanges. O que nos traz aí recordes e mais recordes. Agora, o que nos falta é uma supervalorização, que é aquilo que nós esperamos, né? Para os próximos anos aí da nossa querida Shiba Inu, galera. Então, Shiba Inu hoje com mais notícias boas para vocês. Mais uma nova listagem, tá? Agora esperamos aí a Shiba Inu na Robin Hood, né, galera? Shiba Inu na listagem aí na Robin Hood, porque Shiba Inu é a criptomoeda do momento, né, galera? E vamos torcer aí para que Shiba Inu continue evoluindo, entregue seus projetos e logo, logo venhamos estar com todo esse ecossistema aí funcionando. Então, para você que ficou até aqui, deixo para você um forte abraço, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.